Você vai conhecer agora mais uma revenda a porta todo e uma tremenda promoção fantástica. São muitos modelos para você vir escolher, show um bem montado. Vou te apresentar a linha Slim Tech. São portões basculantes Slim Tech. O Luiz vai movimentá-lo para você. Revestido em tubos e lambriz de alumínio, portões basculantes, não usam contrapeso. Tem um sistema de molas muito bacana com certificado ISO 9002. Leveza e durabilidade de alumínio no portão muito bacana. A condição de pagamento, Luiz? Seis parcelas iguais. E você, eles entregam para você em 20 dias sem atraso. São mais de quatro modelos. São quatro modelos diferentes em alumínio com dois anos de garantia. É você correr para a porta todo, Conselheiro Carrão 2477, Luiz. Telefone 6191 6511. Visita sem compromisso para você na porta todo.